Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Como estão as suas variáveis globais? Espero que você tenha pouquíssimas. Saiba que muitos dos problemas encontrados nos sistemas feitos com o Delphi são devidos ao uso abusivo das variáveis globais, principalmente das referências aos objetos que são utilizadas sem pudor. Aprenda como as variáveis globais são organizadas e nunca mais tenha problemas com elas. Preparado? Então, vamos carregar o Delphi! Meu Delphi já está carregado e se você está seguindo as aulas, já vai ter aqui o projeto da aula anterior que abriu para a gente configurar a nossa unidade que tem a nossa classe aí que vai facilitar o nosso entendimento relacionado com os endereços. Então, não vou abrir por aqui. Então, vou em File, vou pegar Open Project, sempre Open Project, e ele vai cair lá na pasta que já está aberta aqui com o que eu vou utilizar. Então, pega o grupo de projeto, poderia pegar só o projeto também. E o que a gente vai fazer? Então, vou navegar para você, vou explicar rapidamente como está estruturado o projeto para que você entenda. o foco, variáveis globais. Bem, vou abrir aqui no Project Manager as unidades A1, A2 e A3. E o que elas têm? Bem, tem simplesmente a declaração de variável global. Falou em variável global toda aquela que você declara na sessão de interface, na sessão de implementação e lá no programa principal. Então, essas daí são o que você deixar solto e cria-se uma sessão var, são consideradas variáveis globais. Elas não estão dentro das classes e não estão dentro de subrotinas, seja procedimento, função e meta. Então, não está dentro dessas estruturas, você tem variável global. E a ideia é o que? Minimizar. Deixar só as variáveis globais que o próprio Delphi tem e ele utiliza e controla muito bem. Bem, na unidade o global segue dados 1, então a gente tem a G1, que é do tipo currency. Então, olha aqui o tipo que é importante. Por que o tipo é importante? Então, lembre-se. Você tem o endereço. Segmento e deslocamento. Esse é o único endereço. Mas a dimensão depende aí do espaço, da necessidade de espaço que aquela construção na rua vai ocupar. Se lembra? Não? Então veja esse trecho. Você tem que ter esse conhecimento de como a sua memória é organizada. E essa memória é organizada no sentido de você ter segmentos e nesses segmentos você ter o deslocamento. E assim, segmento e deslocamento, você chega em um endereço. E isso a gente sabe que a gente utiliza para achar uma determinada construção em uma determinada cidade a partir do quê? Por exemplo, se você pegar e escrever para mim nos comentários Pedrão, eu moro na rua tal, e eu já sabendo qual é a cidade que você mora, mesmo que eu saiba a sua rua, eu não consigo. Mesmo que eu saiba o seu segmento, eu não consigo chegar na sua casa, no seu apartamento, no seu terreno, eu não consigo. Eu preciso saber que nesse segmento que você mora, qual é o deslocamento. Então eu preciso saber o quê? Qual é o número da sua casa, do seu apartamento, do prédio, ou seja, não importa. Você me dá esse número, aí eu junto uma parte o segmento, a rua, a outra parte o deslocamento. Junto os dois, tem o seu endereço, e aí eu consigo localizar você. E dessa mesma forma é o que acontece na memória. Então ela é dividida, ela é segmentada, e nesse segmento você tem o deslocamento. E aí o que acontece quando encontra esse endereço? Ora, quando você encontra o endereço, a sua variável está lá, assim como a sua casa, o seu terreno, está lá naquele endereço. Mas observe o seguinte, muito interessante, é a mesma coisa que acontece com a memória. Veja. E aí, recordou? Bem, é isso. Então a gente tem um segmento, e você tem o deslocamento, que te dá o endereço. Mas a área ocupada é de acordo com o que você vai utilizar. Claro? Então tá bom. O global segue dados dois, então tem também uma variável G2, do tipo single. E o global segue dados três, também tem uma outra variável global, está na seção de interface, então é global G3 string. E lá no programa principal, então é um projeto console, tem duas variáveis globais, Gnúmero íntegro e Gponteiro pointer. Bem, esse tipo pointer, se for novidade, é o tipo de dados que guarda o quê? É endereço de memória. E o não saber disso é que deixa aí vários desenvolvedores meio perdidos. E aí depois a gente vai esclarecer tudo isso. Estou preparando um curso somente sobre o tipo de dados ponteiro. Para que você realmente entenda, você bate o olho e entenda o que está acontecendo. Aqui são em segmentos. Ah, caramba, não entendi. Vai ter o curso, você faz ele, e aí vai clarear essa visão. E aí, meu amigo, você vai dormir abraçadinho com o Delfo, vai levantar mais feliz a cada amanhecer. Na parte do corpo do programa principal, então, primeiro é apresentado o tamanho, o tamanho lá da variável occurrence, através da função sizeoff, que retorna o tamanho. E tem aqui o uso do operador, do arroba, do operador arroba, mas não vou falar arroba aqui, você já sabe o que é o operador. Esse operador arroba, o que ele faz? Ele retorna o endereço de uma... Como posso colocar? De um elemento dentro da linguagem. Então ele retorna o endereço. Você colocou um variável, uma função, uma classe, um método, ele vai retornar o endereço daquele elemento que você colocou ali. Tá? Bem, esse endereço, eu estou em 32 bits, então ele vai ter o tamanho igual a 4. 4 bytes, 2 segmentos, 2 deslocamentos. E esse endereço, ele é independente do tamanho. Tá? Então é isso que a gente vai ver aqui. Como ele me retorna 4 bytes, eu posso usar o tipo inteiro, que é também o tamanho de 4 bytes. Tá? Então eu estou convertendo ele. Ainda não estou usando a nossa classe, que agora você tem ela, que facilita essa visualização como foi mostrado na teoria. Então eu estou mostrando ele puro para você entender. Mas se você usa as versões do Delphi, que a classe, a Tconvert, a DDR, não funcionou devido à implementação dela, você pode usar desta forma, utilizando o cast, fazendo a formatação do endereço para o tipo inteiro. Acredite, se você já não rodou aí, foi aí na frente e já não rodou, você verá o quê? Que ele traz para você o endereço de memória. Bem, o operador at, ou arroba, faço a formatação dele para inteiro, e vou mostrando os endereços das variáveis que estão dentro das unidades, e os endereços que estão dentro desse programa. Então é um programa console bem simples, focado em mostrar o endereço. Vamos rodar? Vá no Project Manager, dê um Clean, OK, dê um Build, OK, e pode executar. Pressionar F9, né? Você pode executar. Então observe o seguinte, que nós temos o tamanho do Currens, 8, é, meu querido, 8 bytes, que um Curren trabalha com moeda, ele pega 8 bytes, depois um Single, 4 bytes, depois uma String, 4 bytes, ficou surpreso? Uma String, também é um Ponteiro, meu querido. É, não guardo o que tem ali dentro, não. É simplesmente dinâmico, é até 2 giga o tamanho de uma String, mas o Delphi cuida das String para a gente. Tamanho do Inteiro, 4, e tamanho de um Ponteiro, por isso que eu consigo fazer o Cache. E depois, a apresentação dos endereços. O endereço de G1, ó, então 43, 56, 320. Qual é o destaque? Olha só a primeira parte, o segmento fica na parte alta, o deslocamento na parte baixa do endereço, tá? Mas olha só o destaque, que eles seguem uma sequência. Então observe, ó, 43,56, 43,56, 43,56, tá vendo, ó, 43,56, 43,56. E aí tem a quantidade de bytes necessária, ó, 28,28, com 4,32. Legal, né? Sou pescador? Não sou, né? Mas vamos melhorar, ou seja, vamos fazer com que esses endereços sejam apresentados na forma de segmento e deslocamento, como você viu na faculdade, ou viu nas minhas aulas teóricas. Observe, pressione Enter para voltar para o projeto, e basta a gente fazer o seguinte, não em sizeof, deixa, mas aqui, ó, ou na partir da linha 27, onde a gente pega aí o endereço. Então quebra, pode tirar o cast e usar a tconverte, a tconverte a ddr, ó, tconverte a ddr, ponto, um método só, que é uma função, que ela recebe um ponteiro, o parâmetro a endereço, e retorna uma string formatada. Você tem que dar um endereço, tá? Você tem que dar um endereço, e aí ele retorna para você uma string bonitinha aí, formatada, segmento e deslocamento. Eu recomendo que você veja, eu não vou abrir, como eu falei na primeira aula, eu não vou abrir o código para esplanar, não, não, porque vai descer e aí não vale a pena, porque você desenvolve sistemas de informação, e essa série de vídeo é para você, tá? Mas eu recomendo que você vá lá, veja, como abrir o capu do carro e ver se a água e o óleo está ok, antes de levar ele quente para o posto, né? ADDR, Tio STR, e faça isso para as outras entradas também. Pega a Tconverte, pressiona Ctrl barra de espaço, para trazer o auxílio para você e assim você consegue rapidamente trocar a formatação, né? Que está utilizando o tipo inteiro para a classe que já faz isso aí bonitinho para a gente. O at tem que continuar, porque o at retorna o endereço, se deixar sem não vai ser compatível com o parâmetro do método ADDR to STR, tá? Então você tem que deixar o arroba para que ele retorne o endereço, tá? Para que ele retorne o endereço. Então tem que deixar aí P, tá aqui o erro, um Rzinho ali, Ctrl barra de espaço, pronto, tá feito. Salva, dá um Ctrl S, então por que a gente precisa utilizar? Porque eu quero um endereço, e é o que esse operador faz, retorna o endereço para a gente. Aí esse endereço que é formatado, vá no Project Manager, dê um clean, e se você quiser pode dar um build direto, ou pressionar um Shift F9 para fazer o build. Ok. Executa. E agora, olha que maravilha. Olha, gostou, né? Já vai riscando o pedrão da lista de pescador aí, tá bom? Ok. Então vamos lá. Então aqui não mudou o tamanho, a volta do tamanho, não mudou, mas agora a gente pode ver, formatado com segmento e o deslocamento, que é a forma hexadecimal mais utilizada na representação dos endereços de memória, tá? Então, o que a gente tem agora? Observe que todos eles estão no mesmo segmento, e mesmo estando em uma outra unidade. Então o segmento de dados, ele é único para todas as unidades que você tem no seu projeto, tá? Então por isso que eu falo, cuidado, é limitado, mas, pô, cara, você tem 2 gigas para trabalhar e se você trabalhar corretamente, usando o mínimo de variáveis globais, sobra, tá? Daí sobra. Você vai poder rodar o seu sistema num 486, ou seja, você tem lá, por exemplo, um Windows XP, ele vai rodar lá e rodar bem. Você não precisa pedir para o seu cliente investir em equipamento, porque ele está consumindo muita memória. é só você ter essa noção e codificar corretamente com o mínimo de variáveis globais, ok? Bem, a outra coisa que eu falei também é o uso de variável global onde? Em uma sessão de implementação. Então na sessão de implementação eu posso declarar aqui uma uma variável, colocar gimplementa, gimplementa, implementa, do tipo, pode ser qualquer tipo, vamos altear, né? Vamos altear um tipo de carácter, vou criar a sessão de inicialização aqui, por quê? Por que eu vou criar essa sessão de inicialização? Porque essa variável, ela não é vista fora dessa sessão, então ela fica global, mas local, local somente essa sessão. Então eu não consigo acessar ela fora dessa unidade. Eu vou fazer isso, vou adiantar um pouquinho e vou lá na frente mostrar isso para você, para ficar mais concreto essa, pô, uma variável global só na sessão de implementação, então eu vou usar, tentar usar ela lá no programa principal, ela não vai nem aparecer, observe. Então eu vou comentar o que eu comecei aqui, vou comentar, vou voltar lá no projeto e aqui eu vou fazer o seguinte, para a gente ganhar um tempo, não façam isso, ctrl c e abre uma linha, dê um ctrl v, não, por que não faça isso? Porque esse tempo fica sujeira, é outra coisa, você dá um ctrl c, ctrl v, esquece de mudar alguma coisa e vai essa sujeira, tá? Ah, mas estou apertado no meu tempo, tá, tudo bem, faça, mas observe bastante o que você está fazendo para que não leve sujeira, tá ok? Bem, então aqui já vamos mudar pela mensagem, né? Que é g implementa e vamos utilizar, tentar, né? Usar ela aqui direto, g, implementa, dá um ctrl s para salvar e pode dar um clean, só falta agora passar, só dá um clean, não, não no clean, Arrego, né? Dá um build, ó, aí ó, erro, e ele fala, avisa, identificador não declarado, g, implementa, mesmo, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar qualificar, o que é qualificar? Vou colocar o nome da unidade na frente, para ver se a gente consegue pegar essa variável aí, mas não pega, o Delphi, não vai deixar, ok? Então aqui eu vou usar o nome da unidade, então a unidade é a, tá lá na U global, segue dados 1, segue dados 1, viu? Ele só trouxe a G1, a G1, a current, só trouxe a variável current, a outra ele nem enxerga, tá? Então trouxe aqui, eu não vou nem tentar, né? Porque não vai, não vai, tá? Tá, eu vou dar o build para você ver, clica com o botão direito, um build, e não vai, continua, não reconhecendo, ah, Pedro, você escreveu errado, G implementa, então vê lá, G implementa, não, não escrevi, então vou voltar, volta no projeto, essa linha, você pode tirar, a gente já viu, melhor, copia ela, melhor, dá um control x, recorta, para a gente ganhar tempo, vai lá no G global, segue dados 1, e na linha da implementação, emit a, visualization, cola aí, e faz uso, olha que maravilha, como você usa as unidades na biblioteca, ó, use, o convert, a DDR, e agora foi, maravilha, né? Vai funcionar? Pô, brincadeira, né? Claro que vai funcionar, observe, dê um clean, no projeto, ok, e pode dar o build, ok, agora, executa, colocou ali naquela sessão ali, aquela sessão começa primeiro, a parte, né, do onde o programa começa, vai em toda a sessão de inicialização das unidades, e carrega e faz o que está lá, então vamos ver isso acontecendo, segmento de dados, pode executar, e aí está, endereço DG implementa e continua sendo no segmento de dados, tá ok, e aí, surpreso? Já conhecia o operador, o arroba, do Delphi, nessa aula você aprendeu, na prática, o que é o segmento de dados, ou seja, o local que todas as variáveis globais habitam, na próxima aula você aprenderá sobre o segmento de código, esse é o mais fácil e menos perigoso, de se trabalhar entre todos os quatro segmentos, para saber mais sobre os segmentos da memória, leia o meu artigo em meu blog, o link está na descrição abaixo, qualquer dúvida sobre o assunto apresentado, faça um comentário que irei lhe responder, obrigado por assistir a essa aula, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí